Essa semana nós vamos conferir a sala da Cinépolis, que fica aqui no Rio de Janeiro, no Shopping Rio Design Barra. O cinema conta com três salas VIPs, super aconchegantes, com uma ótima estrutura e que ainda corre aquele risco de você não querer se levantar quando o filme acabar. Aproveita a nossa dica e vai correndo para a sala da Cinépolis mais próxima de você. Assiste o filme, marca a gente e conta o que você achou.